Pará e prepara, como ela dança, como ela briga A sacrizona tem o olho azul, a salorinha tem o cabelo bom bril Aquela índia de sudar aqui do sul, a americana ainda foi no Brasil A pistoleira tá falando alemão, a princesinha tá falando no pé Tá ligada a cozinha no feijão, a americana se cantou no pé A gente jogava, chaco, canela, feio, cachaça americana na volta do cabelo Capitulante é, trazer a solução, e ver a comida pra mudar a educação Pará e prepara, como ela dança, como ela dança, como ela dança A sacrizona tem o olho azul, a salorinha tem o cabelo bom bril Aquela índia de sudar aqui do sul, a americana ainda foi no Brasil A pistoleira tá falando alemão, a princesinha tá falando no pé É da liana cozinha no feijão, a americana se cantou no pé A animagem de cantava, chaco, canela, feio, cachaça americana na volta do cabelo Capitulante é, trazer a solução, e ver a comida pra mudar a educação A animagem de cantava, chaco, canela, feio, cachaça americana na volta do cabelo Gente, muito obrigado pelo carinho, pela receptividade Mais de três anos sem participar desse evento Voltar e ser recebido com essa forma calorosa Em um conjunto de coisas positivas, é sempre bom Parabéns, parabéns Vital, parabéns os organizadores Parabéns todos, todos que contribuíram diretamente e diretamente por essa festa Que coisa linda, cara É tão bom ver a nossa música Nossa música de energia energética, de letras legais Contribuindo pra alegria do nosso país Estamos de volta, Vital, vamos dançar Só vocês assim, ó Eu não vou embora Olha só Que Deus abençoe o caminho de vocês Que vocês se divirtam mais ainda Com o prolongado dessa noite, desse dia Vem aí, chimbalada Com muita energia Com os tambores E a energia da Bahia Se liga Muito obrigado, Vital Joga a mão em cima Um, dois, um, dois E eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu amo você, Espírito Santo Você faz parte do meu Do meu existência A banda tá boa E vai sair desse lugar Quem não veio, perdeu A festa não para Vem pra com você Eu gostaria de ver O vital inteiro com as mãos em cima E vai sair desse lugar OK Eu tenho que esperar Já, eu tô lendo Eu não vou embora Já vou lendo Eu não vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora E a voz é mal Cadê a turma da Xuxa? Eu não vou embora 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 Manda pra porra aí pra sair desse lugar Quero ver um filme que não perdeu A festa não para Eu quero ver você de macho Você que vai lindar uma lenda Agora a porta da ressaca Sim! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Esplode! Oh, oh, oh Tira, tira, tira Eu não vou embora 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 Quem, 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 quem Quer fazer isso? Me levanta a mão Ótimo a cara Não me, quem tá feliz? Me levanta a mão Um abraço mesmo Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Gente Partival Aquele é que eu Eu não vou embora Tudo certo 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 Tão juntos Eu não vou embora 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 E a tona...